Vem aqui! Fique com todo o seu coração! Onde você vai? Não! Mais! Oh caralho! Street Fighter 6 Saudações, delícias e jovem vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é o Alanis Gladiador aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Alanis de 2, média, altura, musculoso pra caramba, porque nós temos que conversar sobre Street Fighter 6 nesse canal delicioso. Mais uma vez, trazendo agora, seguindo aqui os personagens que foram anunciados aí no The Game Awards, né? A nossa querida Marissa, que é uma personagem extremamente brutal. E nós vamos trazer aqui detalhes da história da personagem, além de curiosidades também, quem está interpretando ela e muito mais pra vocês. Já deixa aí aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, vocês conhecem o procedimento, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E acessem o nosso site, que é o meialua.net, né? Rapidinho, abre uma aba aí, digitem esse link que é bem curtinho e confiram lá as notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos também. Beleza, meus amigos? Então vamos lá. Meu querido Alanis, deixa eu trocar nossa tela pra gente poder começar a conferir aqui informações da brutal Marissa, que a gente viu o gameplay dela recentemente aí, né? No trailer que eles revelaram pra nós no The Game Awards, que ficou muito da hora, diga-se de passagem. E vamos lá, começando aqui com a história dela, que já temos uma coisa um tanto quanto interessante, eu diria, que ninguém ia imaginar. Designer de joias italiana promissora que diz descender de guerreiros gregos. Quando criança, uma visão do Coliseu em tempos áureos a inspirou. Hoje ela busca a glória com um sorriso e olhos afiados para o belo. Então assim, cara, uma informação que eu acho que pegou todo mundo de surpresa foi justamente ela ser uma designer de joias italiana promissora e ainda se envolver em lutas, mano. Sabe, ela ser realmente muito bruta, como a gente viu, ser uma mestra aí, né, em artes marciais. E de fato, a personagem é muito da hora. A gente pode ver também os cuidados aqui, né, que ela tem, ó, as unhas pintadinhas. Eu gostei pra caramba de tudo que eles mostraram da Marissa, sabe? Eu gostei bastante, né, a Capcom tem essa mania de colocar esses negócios loucos nos personagens dela ali, né. Eu gostei bastante, né, você ainda não passou pra galera ainda, mas eu gostei bastante da voz dela, achei que ficou bem legal. E essa história é, nossa, né, super criativa, toda cheia de personalidade. Se você pega um boneco da Capcom ali, você não vai achar outro igual nessas questões principalmente, né, não tem nada parecido, assim, achei isso muito louco. Exatamente, cara. E aí, ó, vamos pras características dela. Ela odeia altitude, embora ela seja bem alta, como vocês vão ver aqui, ó. Ela curte oponentes dignos, ossobuco e belas artes. Ela tem mais de dois metros, Alanis, simplesmente. Mais de dois metros, nossa querida Marissa. E aí o peso, eu acho que não precisa nem falar, né, pelo amor de Deus. Dois metros, com esse monte de músculo, bruta desse jeito e só com 122 quilos. Poxa, Capcom, você tá de brincadeira, né? Só nesse quadradinho aqui, Alanis, ó, do abdômen dela, ela já tem 122 quilos. Eu acho barato essas estimativas de peso da Capcom, mano, esse cara não tem noção nenhuma do que eles tão lá falando, tá ligado? Eu acho, na moral, que isso deve ser piada interna pra eles, eles colocam isso aqui realmente de zoeira, entendeu? Ah, certeza, certeza. Eles têm uma base lá, que deve ser o Ryu, e aí eles vão jogando na média ali em cima ali. Não é possível. E a voz da nossa querida Marissa, Alanis, é a Allegra Clark. Deixa eu até botar aqui pra vocês escutarem, ó. Muito foda o sotaque, muito da hora mesmo, acho que encaixou super bem com a personagem, né, mano? É, eu gostei demais, assim. Eu vou falar pra você que essa linha, inclusive aí, me deixou com vontade de jogar com o boneco. Pela fala do que a gente viu até agora, foi o primeiro boneco que me ganhou na dublagem. E eu achei muito legal mesmo, gostei bastante. Pois é, cara. E aí, ó, nós temos aqui algumas imagens da Marissa. Essa primeira aqui é justamente essa que tá sendo mostrada pra vocês aqui, nesse perfil da Capcom, vamos dizer. E aí, seguindo aqui adiante, ó, nós temos alguns trechos de gameplay dela também, como a gente viu, né, no nosso querido DJ. Muito da hora, com esse cenário muito foda também que nós comentamos no nosso vídeo de react. Esse coliseu aqui, com esses guerreiros romanos aqui do fundo e tal. Então, assim, ficou muito, muito foda. E aí, seguindo, Alanis, rapidão aqui, né, que a gente ainda tem mais coisas pra poder mostrar pra galera. Temos aqui o Luke tomando um soco, que deve ter perdido uns 30 dentes só nesse soco aqui, mano. Esse negocinho branco aí é os dentes dele pulverizando, tá ligado? Não tem mais dente, né, mano? Virou pó. E aí, seguindo aqui, ó, pra gente poder fechar rapidaço. Temos aqui uma ajoelhada que o nosso querido Luke tá tomando também. A gente viu que ela é uma personagem bastante agressiva. E deve ter uma força mais cabulosa ainda pra tirar um pouco mais de HP. Talvez, eu não sei se eles vão fazer esse controle, né, de personagens que são mais pesados tirarem mais HP do que os outros que são mais normais. E aí, por fim, nós temos aqui o Super Arte nível 3 da garota aqui, rapaz, que ficou muito foda também com esses efeitos, Alanis. Ficou bem legal a questão da joia e a questão do coliseu e tal. Tá retratado aí com essas cores douradas, né, que eles colocaram. A parte de brilho no ombro dela ali também lembra um pouco, né, a questão do brilho das joias e tal, né, quando você dá aquela lapidada no diamante. Muito da hora, e a gente ainda tem algumas coisas pra poder mostrar pra vocês, que a gente deu uma pesquisada em cima do perfil da Allegra Clark, que dá vida à nossa querida Marissa. E a gente trouxe aqui algumas informações dela pra vocês, porque ela fez um post falando, né, confirmando o que ela faz à Marissa. E aí a Capcom retweetou, e a gente tá trazendo pra vocês, ó. Isso foi bem irreal. E pra poder ficar mais interessante ainda, nós temos aqui algumas informações da Allegra Clark, que ela já interpretou outros tipos de personagens também conhecidos. Seja em jogos ou em animes. Olha só, ela fez Bloodhound em Apex Legends, Dorothea e Shamir em Fire Emblem, Tree Houses. Temos aqui o Beidou no Genshin Impact, a Josie no Dragon Age, Maki e Miwa no Jujutsu Kaisen, a Marissa no Street Fighter 6 e muito mais. E pra vocês ficarem por dentro, né, de quem que é a moça mesmo, a gente separou aqui. Ela tem um perfil, onde ela traz mais informações sobre ela e tudo, e tem uma modelagem aqui da garota nela, tirando fotos belas pra poder agraciar o público. Pelo visto, ela, né, pelas imagens ali e tudo mais, ela também deve fazer um papel de modelo, né. Isso daí é o website, ela deixou disponível e tudo mais, a gente tá trazendo aí, mas pra curiosidade da galera aí. Exatamente, pra vocês verem realmente quem está fazendo a nossa querida Marissa. O bracinho dela não tem metade do antebraço da Marissa, né. Pois é, meus amigos. Então assim, galera, é isso que a gente queria trazer pra vocês com relação à Marissa, em termos de história, e também trazer um pouco mais de informação, de curiosidade acerca de quem tá fazendo ela e tudo, pra vocês ficarem por dentro. Que eu acho muito legal também esse trabalho de dublagem, saber quem que tá dando vida àquele personagem. Então, deixa aqui embaixo nos comentários agora o que vocês acharam de tudo que foi mostrado aqui, em termos de história. E agora é se vocês gostaram da Marissa, em termos de design e gameplay, e o que vocês acharam da escolha da voz dela, né, pra personagem, no caso. A gente vai adorar ver os comentários de todos, e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos aí, até mais, e vamos! Tchau, tchau!